Graças a essa incrível pandemia, grande presente de grego que os chineses mandaram para o mundo inteiro, é claro que a gente não teve a E3 2020, esse que é o maior evento do mundo dos games, cheio de conferências, cheio de novidades, cheio de apresentações e shows de diversas empresas do mundo dos jogos. Para acalterar isso, agora as companhias estão fazendo diversos eventos próprios por meio da interwebs mesmo. Estão fazendo diversas lives, eventos directs, que nem era com a Nintendo, que nem era com o Playstation, e agora está todo mundo fazendo o seu. O mais recente foi o da EA, que acabou de ter o seu EA Play 2020, e olha galera, a gente não estava esperando porra nenhuma, e ainda assim a gente conseguiu ficar decepcionado. Que evento ruim. Galera, quem fala com vocês é online da Central. E agora, eu acho que vamos passar para vocês essas novidades, que para manter o padrão EA, o evento da EA também foi uma e eu compartilho da mesma coisa cara. Tipo, a maioria esmagadora dos anúncios ou foi fraco ou foi decepcionante. Pouca coisa salvou aí cara. Exato, foi uma verdadeira decepção para a galera, a gente estava até com uma expectativa ou outra para algum anúncio decente, mas olha, foi só porcaria. A gente foi mostrando para vocês todas as novidades, tudo que foi anunciado, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, uma meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, foi ontem mesmo que a gente teve o EA Play 2020, esse que como eu falei é para ser a substituição da conferência da EA para a E3 2020, foi uma apresentação direct, demorou uns 45 minutinhos e cara, não teve quase porra nenhuma de novidade. A gente começou com um bate-papo assim com o Andrew Wilson, o CEO da EA, e ele começou assim, aquele bate-papo assim, que é para a boa e dormir, né? A história é para a boa e dormir. Não, nós da EA estamos motivados a trazer o melhor para os gamers, é um momento delicado de representação, pessoas de cor, temos que nos unir, por isso que nós da EA estamos sempre empenhados em trazer o máximo da representatividade para a galera, queremos representatividade em tudo quanto é lugar, não importa se você é branco ou preto, não importa se você é hétero, se você é gay, tem para todo mundo. E aí tipo, aquele papo para a boa e dormir, tipo, ah então galera, estamos no mês LGBT, né? Porque a Júlia é mês do orgulho gay, né? E aí está rolando essa questão também dos protestos de racismo. Então a EA tentou pagar de boa a Samaritana, mas quem conhece sabe que a EA não tem nada de bonzinho. Que aí só está fazendo esse papo para virar e falar, oi, então, eu sou o CEO da EA, eu ganho assim um meio bilhão de dólar por ano, tá vendo que eu estou utilizando uma bandeira LGBT aqui no meu terno? Então, eu apoio a sua causa, me dê dinheiro, porque eu estou apoiando a sua causa, compre meus produtos. É basicamente isso, tá ligado? Mas o que eles estão fazendo por fora, além de falar, né? Então, porra nenhuma. Seria interessante ele mostrar, né? Tipo, sei lá, estamos doando tanto de dinheiro para tal instituição que ajuda tal coisa. Ou estou fazendo isso para tal pessoa. Não, não, é só fala a Samaritana. Exato. É aquele bate-papo, né? Papo para o boi dormir. Tipo, então, a gente está focado na causa de vocês, galera, mas na verdade eles não estão focados porra nenhuma, né? E, eu digo mais, se eles doarem, porque eu já vi eles falando, não, porque a gente está doando para tal doação de caridade. Não, a gente está doando para tal coisa. É só para a questão de matar imposto. Só para corte de imposto, viu, galera? Porque doar acima da questão do imposto, eles não doam porra nenhuma, que eu já pesquisei. Olha, de qualquer maneira, depois que eles tiveram esse papo para o boi dormir, eles começaram a falar de Apex Legends. E a gente já ficou na hype, né? Porra, Apex Legends vai ver o quê? Vão dar teaser, trailers da nova temporada? Vão ver grandes novidades? O que está chegando por aí? E foi só, tipo, trailerzinho de um novo evento por tempo limitado, que vai ser o Lost Treasures. Esse foi ser um evento que... Sabe aqueles eventos que vai lançar 10 skins e todas elas são pagas e para você comprar todas tem que gastar 500 reais? Se nem foi nos últimos eventos. É a mesma merda. Tá ligado? Mas skin feia, mas skin tipo de bigodão, assim, uns personagens com bigodão de vilão. Cara, umas coisas feias, feia, feia, feia. Só para movimentar mais microtransação. Acho que a grande novidade que a gente teve nesse evento do Apex Legends foi falar que está confirmado o crossplay. Vai ter agora o crossplay do Apex Legends para Xbox One, Playstation 4 e PC. E também que eles vão lançar o Apex Legends para a Nintendo Switch. Então acho que a grande novidade só foi o crossplay. Porque de resto, cara... Mais skinzinha paga, caguei. Eu concordo, porque é o futuro, né? Você que joga no Playstation, você que joga no Xbox, no Switch, no PC, você não quer ficar limitado a ter que escolher comprar o mesmo console que o seu amigo para poder jogar na mesma plataforma. Agora você pode escolher, tipo... Ah, beleza, meu amigo tem um Playstation. Ah, mas eu gosto tanto dos exclusivos do Switch. Eu vou pegar um Switch. E mesmo assim vocês ainda vão conseguir jogar o Apex Legends juntos. Então eu fico feliz, cara. É o futuro. As empresas têm que fazer isso. Inclusive a quantidade de crossplay que a gente vai ver nesse evento da EA não é brincadeira. Acho que é outro ponto positivo, né? Um dos poucos pontos positivos foi que teve muito crossplay anunciado nessa apresentação. Depois de Apex Legends, eles começaram a falar de The Sims 4 e outros títulos que estão indo agora para a Steam. Outra coisa que eles deixaram bem forte nessa apresentação da EA é que eles estão de volta na Steam, né? Eles pararam com aquela frescuridade de Ah, o jogo para PC da EA é só na Origin. Eles viram que eles estavam perdendo grana na Steam e que tem muito mercado ainda assim para ganhar porque tem muita gente que não compra jogo da EA no PC justamente por não ser na Steam e agora eles voltaram para a plataforma da Valve. Então eles já fizeram... Mesmo que você seja obrigado a abrir a Origin para poder jogar mesmo na Steam mas tipo, cara, na Steam o cara quer ter lá no catálogo dele eu tenho esse jogo na Steam. Você é assim. Se você tiver que comprar, sei lá, um jogo da Ubisoft eu tenho certeza que você compra na Steam só para ter na lista de jogos. Exato, né? Até porque é uma plataforma muito mais completa com muito mais coisas, né? Coisa que a gente não tem na Origin coisa que a gente não tem na Epic Games, né? Então eles fizeram um trailer lá com o The Sims 4 vai ter diversos outros Apex também. Dead Space, Titanfall, Apex também está chegando na Steam FIFA. Então assim, eles estão tentando botar todo o vapor que EA está de volta na Steam e eles querem lucrar com isso. Vapor, entendi a referência. Você entendeu, né? E é basicamente isso, né? Depois eles anunciaram também It Takes Two esse que vai ser um novo jogo da Haze Light esse que é um estúdio da EA que é dos caras que fizeram a Way Out lembra aquele diretor malucão que chegou lá no The Game Awards e falou Fuck the Oscars! Fuck the Oscars, you know? The Oscars! Fuck you! Fuck you! Então o cara foi lá e anunciou o It Takes Two esse que vai ser também um jogo co-op dois jogadores controlando dois bonecos vai ser uma perspectiva que vocês vão ser bonecos de uma criança e aí vai ter uma louca montanha-russa criativa cara, não dá pra entender muita coisa ainda tem desenvolvimento vai chegar ainda em 2021 eles vão lançar mais estrelas no futuro É, mas os dois jogos que tem como referência desse cara tem o Brothers A Tale of Two Sons e A Way Out é muito difícil falar esse nome muito rápido e são bons jogos, cara pra jogar co-op e tal eu não sei se o Brothers tem co-op mas o outro de fudir da prisão é daorinha, cara pra jogar em amigo inclusive eu joguei tava me divertindo bastante isso eu devo admitir realmente é um bom jogo espero que esse esse também dos brinquedos também seja bem legal ainda na questão de jogos indies da EA que esses são estúdios indies a gente também teve o anúncio de Lost in Random e esse que vai ser um jogo indie completamente diferente com uma história que vai ser tipo uma garota e ela acompanhada por um dado esse que é um jogo no estilo de visual do Tim Burton parece tipo os bonecos de massinha macabros sabe e vai seguir a história de uma menininha e de um dado eles que estão em um mundo que é totalmente aleatório chamado do mundo de random mundo aleatório e aí tipo você tem que rodar um dado pra tomar decisões pra fazer ataques cara é uma coisa meio bizarra mas assim o que mais me chamou atenção com certeza é o visual o visual é muito macabro é muito medonho e é muito bonitinho é o melhor estilo do Tim Burton e na minha opinião cara me chamou atenção só pelo visual acho que só pelo visual vai ter muita gente que vai comprar eu concordo inclusive eu já arrisco dizer que esse aqui foi o melhor jogo da conferência pra mim tipo o que mais me chamou atenção e foi um Originals né não foi nem o Star Wars que a gente vai falar depois então tipo eu gostei bastante do visual desse jogo e é bem meu estilo também de gameplay então eu gostei eu gostei depois disso eles também anunciaram um novo jogo do estúdio Final Strike que é o Rocket Arena esse que vai ser basicamente um Overwatch só que só de faras todo mundo vai ter foguete é porque tipo a proposta é ser um Overwatch com 10 personagens jogáveis no lançamento e todo mundo usa foguete então tem questão de habilidade de foguete dash de foguete voar com foguete cara a proposta desse jogo é foguete eu não dei muita bola porque pra mim é tipo um Overwatch é um Paladins é mais um desses joguinhos é um Paladins melhorado tá ligado né e cara ele tá lançando aí por 30 dólares no lançamento que vai ser agora no dia 14 de julho então assim o jogo já tá basicamente lançado já vai lançar daqui a um mês e pelo menos ele tá 30 dólares então ele vai vir mais barato do que a maioria dos jogos do lançamento mas eu vou te falar que eu não fiquei muito interessado exatamente por isso porque quando eu bati o olho até tava falando com a galera na live cara esse jogo aqui é grátis tipo parece muito jogo free to play com um passe de temporada que você paga lá só que não os caras preferiram colocar o preço no jogo então sinceramente a chance desse jogo flopar é tipo 90% porque a galera hoje em dia tá tão acostumada com free to play em battle royale em jogo de arena que você bota pago vamos pegar por exemplo o novo jogo da Microsoft o da Ninja Theory esqueci o nome Bleeding Edge falou pô e olha que tava no Game Pass então sinceramente não sei se vai fazer sucesso isso aqui não então também não boto muita fé não porque tipo já não me chamou atenção já não parece ser muito original e ainda é pago então acho que a probabilidade daqui da ruim é grande entendeu mas vamos ver né vamos ver vai que a galera muda de ideia além disso a gente também teve após isso o a primeira gameplay de Star Wars Squadrons e esse com certeza foi o game que mais chamou a atenção de todo mundo já tinha vazado alguns dias atrás o trailer do Star Wars Squadron e aí a EA resolveu lançar pra counterar esse vazamento e cara agora a gente teve finalmente mais detalhes uma gameplay e basicamente o jogo parece que tá muito legal tá sendo feito pela EA Motive que já trabalhou justamente com naves no Battlefront 2 e no Battlefront 1 e cara o jogo tá muito lindo mesmo tá usando o motor gráfico do Battlefield tá bonitão vai ser um jogo totalmente focado em combate de naves do Star Wars vai ter um modo campanha e vai ter um modo multiplayer o legal do modo campanha é que você vai jogar tanto com os rebeldes quanto com o Império você vai criar um personagem rebelde um personagem do Império e uma missão vai ser com o rebelde uma missão com o Império uma missão com o rebelde uma missão com o Império não sei se vai ter decisões só sei que vai parecer bem legal e o multiplayer também parece estar completasso e então tipo cara pra quem é fã né de batalhas espaciais em Star Wars pra quem é fã daqueles combates com naves cara você pode ter certeza que isso daqui vai ser fantástico pra você é um prato cheio pra mim já que não curto muito Star Wars que não sou muito ligado nesse universo eu tô meio que cagando mas eu fiquei feliz com uma coisa e preocupado ao mesmo tempo que é a questão que eles anunciaram que não vai ter microtransações no jogo agora esse é o anúncio deles é verdade eles vão manter isso tipo no lançamento eu tenho certeza eu tenho certeza que vai mas e um mês depois dois meses depois e se o jogo tipo não vender tanto será que eles vão colocar a gente não sabe então fica com esse ponto de interrogação aí pra vocês o jogo parece legal mas tem que pensar que é da EA né é isso basicamente e é legal também que a gente tava eles sempre podem voltar atrás e é legal também a gente tava até debatendo aqui que jogo Star Wars eles geralmente não mostram o lado negro da força né então é legal que vai ter missões com os dois com os dois lados da história isso é realmente bem legal eu tô bem ansioso pra testar esse jogo e o melhor ele lança em breve né ele vai lançar agora em outubro se eu não me engano então cara ele não é full price né também ele é um é mais baixo pro preço que eu tava vendo ele vai ser tipo um AA não vai ser um triple A outra coisa legal que ele vai ter crossplay entre Playstation 4 Xbox e PC e ele vai ter suporte completo a VR então cara vai ser muito legal quem tiver um um VR jogar um jogo de naves de Star Wars em primeira pessoa vai ser muito foda acabei de confirmar aqui 40 dólares não vai nem ser 60 nice olha depois disso eles fizeram um trailer geralzão pro EA Sports geração é ironicamente também geração porque eles fizeram um trailer pro EA Sports falando da nova geração então eles mostraram algumas imagens de FIFA 21 um pouco de imagens de Madden 21 mostraram um pouco de imagens de NHL 21 então assim era um trailer geralzão tá ligado tinha um trailer geralzão então deu pra ver um pouco de imagem representativa nada demais mas queria mais né gameplay mostrando um novo console mas nada né mas isso vai vir em breve né acho que foi só um teaserzinho só pra deixar registrado a gente acabou de ver o FIFA 21 na Steam tá custando 300 reais tá só pra avisar então perigoso né perigoso porque se eles inventarem a galera comprar fodeu cara jogos a 300 pau não dá né jogos a 300 pau não dá fora isso galera ainda falando de nova geração eles também deram um teaser de nova geração né eles mostraram algumas imagens de motores gráficos que eles estão trabalhando então mostraram por exemplo uma imagem da Criterion Games que é responsável pelo Need for Speed e mostraram umas imagens de um Porsche cara que parece muito real pra mim aquela porra era real pra mim eles estavam falando que era jogo mas não era não na moral mano o gráfico do novo Need for Speed tá tipo fora do comum tá realmente absurdo mostraram gráficos também da Bioware com o novo Dragon Age também tá lindo pra um caralho eles podiam ter mostrado né já tão falando desse Dragon Age já há muito tempo não teve nenhum trailerzinho teaser nem nada mostraram um rosto de um soldado do Battlefield que a Dai está trabalhando também aquela porra também parece ser live action parece também ser gravação de um ser humano mostraram inclusive também uma cenazinha que era tipo um prédio caindo cara tá tipo muito foda mesmo a nova geração da EA parece que eles estão trabalhando motores gráficos absurdamente lindos só espero que isso traduza pra qualidade não só visual mas também qualidade de jogos né porque não adianta ser lindo mas ser um Anthem que demora 29 anos pra carregar então vamos ver o que eles vão trazer na nova geração porque isso foi só um teaser exato e pra finalizar a conferência eles anunciaram que Skate estará voltando né eles anunciaram que eles vão reviver a franquia Skate e provavelmente basicamente já confirmaram que Skate 4 vai tá chegando em breve então pra quem é fã da franquia Skate que tava morta desde os 360 né reúna-se meus caros Skate estar de volta amém finalmente pra uma franquia que que foi morta pela EA e que a EA decidiu trazer de volta cara amém será que é pra bater de frente com com os remakes aí de Tony Hawk os remasters aí que tão falando vai sair e eles falaram ih vamos ter que falar mano tão pressionando aqui vamos ter que falar de Skate 4 mas mas no geral cara tipo pra mim eu não esperava muita coisa mas o que eu esperava não teve tipo não teve novo Battlefield não teve gameplay de nova geração tipo só teve imagens não teve novo Need for Speed não teve novo não teve gameplay de Skate tá no início de desenvolvimento cara o que eles mostraram foi crossplay 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 um jogo multiplayer ali que vai ser pago a única coisa que dá pra dizer assim tipo quase AAA é o Star Wars que nem é um AAA então resumindo a conferência foi tipo ah legal tem coisas legais vindo tá mas assim não mostramos nada pra vocês é isso por isso que foi uma decepção exato apesar de ter algumas coisas interessantes cara na boa eles eram pra ter feito muito mais coisa eles só mostraram um teaserzinho ou outro é que também depois da Playstation né o padrão subiu né teve muita coisa exato o padrão dessas conferências desses eventos com muito alto com o evento da Playstation e com certeza a EA podia ter feito coisa bem melhor decepcionou bastante a gente apesar de ter tido algumas novidades positivas infelizmente foi uma decepção mas honestamente considerando que agora a próxima da vez é em breve o do Xbox eu acho que eu estou com uma hype já pro evento acho que o futuro agora é bastante coisa porque na boa cara o próximo evento que vai ser o do Xbox que eles prometem tanto com tantos estudos que eles já compraram já faz alguns anos eu acho que a gente vai ter grandes novidades no futuro hein aí decepcionou mas acho que a Microsoft vai dar um suporte pra gente vai surpreender e aí tem parceria com o Xbox né em alguns jogos teve no Enter talvez sei lá vai que eles mostrem alguma coisa lá no evento pode ser olha eu só sei que honestamente eu quero saber a opinião de vocês agora que vocês já viram todas essas novidades do evento da EA eu pergunto pra vocês vocês também se decepcionaram ou vocês ficaram hypados ou vocês ficaram alegres o que vocês me dizem vocês conferiram o evento por completo deixe sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central enfim quem falou com vocês foi o Lion White obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha até mais valeu tchau